Pois é, então daqui a uma semana vai julgar. Agora, enquanto essa decisão não sai, se mantém o valor da passagem ou não a R$ 2,80, quem paga mesmo é a população. Como é que um pai de família vai trabalhar, pagar um salário, um transporte desse? Quem pega quatro por dia, por exemplo? Não dá. O pessoal está todo mundo falando aí, todo mundo não está gostando desse preço desse ônibus coletivo aí, né? A pessoa ganha 600 reais, você vai pagar um coletivo R$ 2,80, você vai comer o que no final do mês? Esse aumento não podia acontecer não, rapaz. Praticamente o povo não teve aumento. Todo dia aumenta, todo dia as coisas aumentam, mas acho que esse aumento não podia acontecer não, é muito abusivo.